Olá, estudantes! Eu sou a Elza Silva, sua professora de inglês. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindos à nossa aula de inglês nº 19. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês nº 19. E o tema de nossa aula de hoje, eu tenho certeza que vocês vão amar os memes na internet. Ok? Eu sou parda, tenho cabelos crespos e castanhos. Utilizo hoje uma roupa, uma camiseta verde, sumo com calça verde-limão, o guarda-pão branco. O meu óculos de grau, tem haste vermelha. Além disso, vocês podem visualizar na parte de trás do vídeo, um painel que tem logomarcas da Secretaria de Educação e da Prefeitura Municipal de Feira de Santana. E ao nosso lado, a nossa intérprete, Cristiane Reis. Ok? Let's start our English class now. Então, vamos começar a nossa aula de inglês agora. What are you going to learn today? O que é que vocês vão aprender hoje? Bom, nós vamos focalizar a nossa aula na produção de textos multimodais. E os textos que nós vamos produzir hoje são os memes, com temáticas globais e transversais que revelam o seu posicionamento crítico. Além disso, vamos descrever ações que estarão acontecendo em algum período no futuro. Esse tempo verbal do inglês nós chamamos de filter continuous convoi until. E vamos relembrar o verbo to be no presente, que é necessário para a construção do tempo going to. Ok, students? Let's go! Não vamos nos esquecer da organização do nosso caderno de inglês. Escreva aí o cabeçalho. School, o nome da escola onde você estuda. Student, o seu nome. Grade, a série que você estuda. Page, a data de nossa aula de hoje. And teacher, o nome do seu professor ou de sua professora de inglês. Abaixo do cabeçalho, vamos colocar o tema. Tema muito interessante, os memes na internet. E vale lembrar as tips, as dicas de organização ainda do nosso caderno de inglês. Toda vez que você for realizar atividades de classe, coloque o título Class Equality Science. Se a atividade for de casa, how do you work? E aquelas doubts, aquelas dúvidas que surgem e que é muito natural do processo de aprender, não se esqueçam de registrar no caderno e na primeira oportunidade que você tiver com o seu professor, sua professora da escola, tirias. Ok? So, let's go. Vamos lá. Quero que vocês escrevam no caderno de inglês esses dois questionamentos, pois eles irão direcionar a nossa aula de hoje. What is meme? O que é meme? Eu sei que você sabe o que é meme, mas você conhece o meme como gênero textual? É sobre isso que nós vamos tratar hoje. How do you use going to do? So, how do you use going to? Como você ou como nós utilizamos o going to? Do you know? Você sabe utilizar o going to? Expressão do futuro? Então, escreva aí em seu caderno tudo o que você sabe a respeito desses dois questionamentos e vamos ampliar o nosso conhecimento no decorrer da aula. Ok? Let's go together. Vamos juntos. Primeiro, vamos conceituar meme. Vamos ler junto comigo? A meme é Zenaidia. Então, o que é um meme? Vamos conceituar esse gênero textual. Ele diz que um meme é uma ideia, um comportamento, um estilo que se espalha por meio da imitação de pessoa para pessoa dentro de uma cultura e muitas vezes carrega um significado simbólico que representa um fenômeno ou tema específico. Mas, no decorrer da aula, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isto. Eu espelho para vocês aqui agora na tela este meme de um personagem muito conhecido de vocês. Ele é um dos personagens principais daquela série de nome Game of Thrones, que inclusive também tem um jogo que eu sei que vocês conhecem. E justamente esse meme, ele faz uma crítica à disseminação desse gênero textual pelas redes sociais. E ele diz assim, Brace yourselves, memes are come. Preparem-se, que os memes estão vindo. Então, os memes viralizaram nas redes sociais. E você vê meme no Facebook, no WhatsApp, no Twitter, no Instagram, nas caixas de mensagens, nas plataformas da internet de um modo geral. Não é verdade? Então, basta acessar essas plataformas que você se depara com os memes. E os memes, normalmente, são elaborados, são produzidos em formas de foto. Como a gente pode ver aqui este exemplo. Gus says, I'm not a toy, so don't give me as a gift for Easter. Então, o que é que o nosso personagem, o coelho, diz? O nome dele é Gus, né? E ele diz, eu não sou um brinquedo. Não me dê de presente na Páscoa. Nós também encontramos memes em forma de vida. Vamos apreciar este aqui? Não dá, né, gente? Querer manter a forma física, ficar gatinho ou gatinha. Comer batata frita não combina. E vocês também podem encontrar os memes em um bloco de texto. Como este aqui. Memed, not. Então, a crítica também aos memes, né? Not, né? Ok? Let's go! E o meme, visto como um gênero textual, ele tem alguns aspectos que o diferencia de outros gêneros textuais. Então, nós vimos que, normalmente, eles são produzidos em forma de foto, de vídeo ou bloco de texto. Espalham-se rapidamente por meio das plataformas, das redes sociais e das plataformas na internet. E não há receita para produzidos. Então, não tem como eu dizer para vocês, olha, gente, se produz meme dessa única forma. É uma produção complexa, porém, trata-se de um texto que envolve uma série de questões que nós vamos aprender no decorrer da aula, porque envolve um conjunto de recursos visuais e sonoros que carregam sentidos. Eles também podem gerar diferentes sentidos. E a gente vai observar que esses sentidos, eles podem ser construídos a depender do contexto onde eles estão inseridos. A autoria é desconhecida, então, geralmente, não se sabe quem produziu o meme. Geralmente, a gente não conhece nem quem ela adora e nem quem interpreta. E essa interpretação, ela pode gerar diferentes sentidos sobre a situação retratada, a depender também do conhecimento de mundo do leitor, além do próprio contexto, como eu já disse antes. É possível retomar referências do passado, quando você produz o seu meme. Então, você pode buscar músicas, celebridades e trechos de filmes que foram disseminados anteriormente. Também a coautoria. Nós podemos ser coautores de memes. De que maneira isso acontece? Quando a gente edita, porque a gente pode editar, a gente pode adaptar, pode ressignificar um meme antes de compartilhá-lo. Os memes estão em processo constante de recriação. Justamente por isso, pela capacidade que nós temos de ser coautores. Ou seja, de estar modificando esse meme o tempo todo. Ok? E geralmente, a gente pode categorizar os memes em duas tipologias. É claro que a gente não fecha, tá? Podem surgir outras. Mas, de um modo geral, os autores colocam os memes dentro desses dois tipos. Os memes políticos e os memes humorísticos, que a gente vai conhecer um pouquinho sobre eles no decorrer da aula. Ok? Então, gente, os memes políticos são ferramentas muito utilizadas, principalmente na época de disputas eleitorais, para a disseminação de posicionamentos políticos. E os humorísticos, eles ironizam algumas ações do cotidiano. Ações que são muito corriqueiras, que são muito comuns. Ok? Agora, nesse processo de produção e adaptação dos memes, a gente precisa ter um cuidado. E aí eu pergunto para vocês, e a ética no meio digital? Como é que fica? Vejam que eu trago para vocês aqui um outro meme, que traz uma crítica a respeito disso. Observe que o personagem diz, just one more, apenas mais um. E o Batman, no more memes. Não, nenhum meme mais. Ele combate a produção de memes. Mas por que será que o Batman combate a produção de memes? Justamente porque ele está preocupado com a ética no meio digital. E o que é isso, né? Que questões são essas? As questões éticas, elas envolvem o cuidado que a gente deve ter na produção e disseminação desses textos pelos meios digitais. Então, a gente deve se perguntar, eu estou sendo ético a utilizar um meme para retratar minhas realidades, minhas identidades ou as realidades de outras pessoas? Então, nós, produtores e leitores de memes, devemos nos responsabilizar por aquilo que a gente produz, pela interpretação que a gente faz, pelas ideias que a gente espalha pelas redes sociais, ok? É por isso que o Batman, neste meme, está combatendo a produção desse gênero textual. Porque a gente precisa ser ético. Ok, students? Vamos juntos, vamos aprender um pouco mais. E eu trago para vocês aqui agora um exemplo de um meme político. Vocês conhecem este personagem, Donald Trump? Quem não o conhece, não é verdade? Bom, Donald Trump, durante a campanha política, ele criou um slogan. Isso é muito natural nas campanhas políticas, né? Os políticos criarem um slogan. E o que é um slogan? Precisamos entender isso aqui primeiro, para depois voltarmos à compreensão do meme de Donald Trump. Então, um slogan, ele é uma expressão de fácil memorização que transmite uma ideia. Essa palavrinha, o slogan é um termo proveniente do inglês e a gente utiliza aqui no Brasil. Lembra que nós já conversamos sobre isso? Palavras que vêm do inglês e que se inserem na língua portuguesa e a gente passa a utilizar como se elas fossem nossas. O slogan é um exemplo disso. Então, na verdade, é uma frase de impacto, de fácil memorização que vai transmitir uma ideia. E no caso da política, da campanha política, eles criam um slogan justamente para que ele fique sendo repetido pelas pessoas. E os eleitores memorizam aquilo ali como se fosse a marca central da campanha daquele candidato. O slogan também pode ser utilizado em campanha religiosa, campanha publicitária, por exemplo. Vejam aí o slogan da campanha de Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos da América. Então, vamos tornar ou manter a América grandiosa. Então, observem que a partir desse slogan foram criados memes políticos. Mas vejamos aqui as frases que Donald Trump repetia cotidianamente na sua campanha. Let's make America great again. Então, vamos tornar a América grandiosa novamente. E aí ele diz também. Build a wall and make Mexico pay for it. Construir um muro e fazer o México pagar a conta, né? Pagar por ele. Então, essas foram frases repetidas por Donald Trump durante toda a campanha. E a partir disso aí, geraram críticas. E essas críticas se tornaram memes. Existe uma febre de memes na internet que criticam esses slogans da campanha de Donald Trump. E eu trago aqui ao lado um desses memes para vocês. Ok? Então, nós vamos construir um muro e o México vai pagar a conta. Se o povo americano não pagar a conta pelo muro, não pagar as despesas pela construção do muro, Eu vou eliminar o governo. Então, observem que para a gente entender, foi isso que eu disse anteriormente, no contexto. Para a gente entender o meme, a gente precisa compreender em que contexto ele surgiu. E foi justamente a partir da crítica dessas falas de Donald Trump, né? A oposição do governo. Ele passa a criticar essa construção do muro que pretendia separar a fronteira do México com os Estados Unidos. Que foi uma das promessas durante a campanha do ex-presidente dos Estados Unidos. Que, inclusive, como eu já disse antes, foi muito criticada por muitos americanos e por todo o mundo. A questão é, quem irá pagar a conta? E isso gerou uma polêmica. Primeira polêmica, pela construção do muro. E muitas pessoas consideraram que era uma despesa desnecessária para o governo. Segundo, quem vai pagar a conta? São os americanos ou o povo mexicano? Inclusive, na época, o governo do México se colocou contra o pagamento dessas despesas. Ok, students? Então, resumindo, é uma ironia as posturas do governo Trump. Entenderam? Então, vamos lá. Tem mais coisas para a gente aprender sobre os memes. E o meme humorístico? Vejam aqui que eu trago para vocês dois exemplos. No primeiro caso, nós temos aqui um dog, né? Que é o personagem desse meme. And it's another reason why. And it's another reason why. Dogs should be in charge. Então, o que é que esse meme traz para a gente? Ele diz que mais uma razão pela qual os cachorros devem comandar, devem ficar no comando. Olha para esse cachorrinho que bonitinho, não é? Intelectualizado de óculos, já todo vestido com postura de presidente, né? Daquele que vai comandar o país. Então, também a gente observa que tem um humor, mas também ele ironiza os governos, né? Em especial, né? Aqui, como foi produzido no contexto dos Estados Unidos, é uma crítica ao governo americano. E neste caso aqui, a gente tem uma crítica, também com humor, à leitura, né? A produção de textos. E o nosso personagem é um cat. E ele diz, hey, where did my words go? Hey, onde foram as minhas palavras? Sabe aquele branco que dá quando a gente vai escrever? Então, é uma crítica. Nós precisamos ler bastante, debater os temas, para que na hora de escrever os nossos textos, as palavras fluam e não desapareçam. Ok? Let's go. Vamos lá. Lembra que no início da aula eu fiz uma pergunta para vocês, se vocês sabiam alguma coisa sobre esta expressão do inglês? Então, nós iremos agora aprender um pouco mais sobre isto. E eu trago aqui um meme para contextualizar este assunto da gramática da língua inglesa. Tomorrow, I'm going to read it in reverse. Nós temos aqui um personagem que é uma preguiça e ela diz, amanhã eu vou lê-lo ao contrário. Então, vamos aprender um pouquinho mais sobre esta expressão do inglês, o going to. Quando utilizamos esta expressão, é a primeira pergunta que devemos nos fazer. Então, o going to é usado para expressar um futuro próximo, algo que com certeza está prestes a acontecer. Qual que temos a intenção de fazer? Então, vejamos aqui, por meio desta tabela, como nós utilizamos esta expressão para falarmos sobre o futuro que há uma possibilidade de certeza de acontecer em nossas vidas, ok? Então, lembrando que primeiramente a gente precisa do verbo to be para construir este futuro. Então, vamos relembrar aqui um pouquinho o verbo to be no presente. O verbo to be ajuda-me. É aquele verbo que na nossa língua corresponde ao verbo ser ou ao verbo estar. Então, como conjugamos o verbo to be? Ele tem três formas no presente. Am, is e are. Quando utilizamos am, quando o sujeito for I, eu. I am, eu sou, eu estou. Quando utilizamos are, quando o sujeito for you, you are, we, we are and they are. Você ou vocês são ou estão, nós somos ou estamos, eles são ou estão. E, por fim, a forma is, eu só utilizo com as terceiras pessoas do singular. He, ele, she, ela, at, ele ou ela, que é o pronome neutro. He is, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. He is, ele ou ela é, ele ou ela está. Lembraram do verbo to be? Sim, mas por que nós estamos falando do verbo to be ao nos referirmos ao futuro próximo, going to, em inglês? Porque a gente precisa do verbo to be como verbo auxiliar para construir esta expressão. Então, vejamos aqui. I am going to travel. Então, eu vou viajar. Para construir esta estrutura em inglês, primeiro eu preciso do sujeito, depois do verbo to be concordando com o sujeito, depois da expressão going to, e, por fim, o verbo no infinitivo, sem o to. Porque o to já faz parte do going, né? Going to, ok? Neste caso aqui, a gente não elimina o to. O to permanece, porque ele já faz parte da expressão going to. Ok, students? Então, vamos comigo? I am going to travel. Eu vou viajar. You are going to play. Vocês ou você, porque o I pode ser singular ou plural, vai ou vão brincar. He is going to study. Ele vai estudar. She is going to write. Ela vai escrever. He is going to eat. Ele ou ela vai comer. We are going to dance. Nós vamos dançar. They are to sleep. Eles ou elas vão dormir. Ok? Let's go. Observe que eu trago aqui para vocês uma expressão coloquial. O que é uma expressão coloquial? É uma expressão que nós utilizamos o nosso falar do dia a dia. Observe o que eu coloquei aqui para vocês. Na fala do dia a dia, a expressão going to geralmente é abreviada para gonna, especialmente no inglês americano. Então, it's gonna be the future soon. Vai ser o futuro com certeza. E Donald Trump nos diz, We are gonna build a wall and Mexico is gonna pay for it. Então, vamos construir um muro e o México vai pagar por isso. Então, repetindo, eu utilizo gonna no lugar de going to, mas somente no meu falar do dia a dia. Ok, students? Let's go. Vamos lá. E para praticar um pouquinho mais a respeito deste assunto, nós vamos agora realizar essa atividade interativa. Lembrando sempre que essa atividade interativa, o link de acesso a ela, ficará disponível lá no YouTube, no canal da Seduc. para que vocês possam repetir essa atividade quantas vezes achar necessário para a sua aprendizagem. Ok? Let's go. Então, vamos lá. Let's start. Vamos começar. Going to future. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Choose the correct answer. Vamos escolher a resposta correta. What are you going to do tomorrow? O que vamos fazer amanhã? Então, observem que isso aqui é uma pergunta e quando nós fazemos perguntas utilizando este tempo verbal, o going to, vejam que o verbo to be, a gente inverte a posição. Na afirmativa, é you are going to do tomorrow. Você vai fazer amanhã. Para construir perguntas, olha aqui, o verbo to be vem primeiro, depois do sujeito. What are you going to do tomorrow? O que você vai fazer amanhã? I'm going to study for the tests. I'm going to study for the tests. Ok? Number two. Ana, travel next week. Então, o que é que está faltando aqui? Nós temos o sujeito, Ana, nós temos o verbo travel, viajar. Então, precisamos colocar aqui a expressão going to com o verbo to be. Então, Ana is going to. Number three. Were you going to work? Vejam aqui novamente uma pergunta. Lembra que eu falei para vocês anteriormente? Então, primeiro colocamos o verbo to be que concorda com o you é are. Let's go. Sorry. Falta aqui, então, o sujeito. Am not going to do this anymore. Então, neste caso aqui, qual é o pronome que concorda com o verbo to be am? I. Next one. Próximo. They are together. Nós temos aqui o sujeito com o pronome they, o verbo to be. Aqui, então, precisamos colocar a expressão going to e o verbo principal. Então, eles vão juntos. O que é que eles vão juntos? Vejam que aqui a gente não pode utilizar nem a A, nem a B, porque já tem o verbo to be. E o verbo to be já consta no exemplo da forma contrata. Então, a resposta certa é going to play. Let's go. Is your mother going to? Sua mãe vai? Então, qual seria, então, gente, a forma verbal correta? Come, came ou come? Sabemos, então, que o verbo, ele vem na sua forma normal. Come. Next one. Próximo. I'm going to call him. Então, olha aqui o sujeito. Eu, I. O verbo to be. Falta, então, o quê? O verbo principal. No, no, no. Olha aqui o verbo principal. Call. Telefonar ou chamar. O que está faltando aqui, na verdade, é a negativa, né? O not. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês agora. Então, toda vez que nós formos construir uma expressão em inglês, uma frase em inglês, com going to filter na negativa, vamos apenas acrescentar a partícula not depois do verbo to be. Então, I'm not going to call him. Ok? Let's go. Next one. Então, vejam que nós temos aqui o sujeito we, temos o going. Falta o quê aqui, gente? O verbo to be, que concorda com o we. Next one. He is going to live tomorrow. Temos o sujeito he, ele, is, o verbo to be. E agora vamos fazer uma negativa. Neste caso, acrescentamos o not. For, Mary, Chris, and to mom. Então, o nosso sujeito aqui é o nome de uma pessoa. For. E aqui a gente precisa do verbo to be e do going to, porque o verbo principal é marry, casar-se. Então, vejamos. Qual o verbo to be que vai concordar com for? Is going to. Ok. Finished. Terminamos. Vejamos aqui as respostas. Então, vamos juntos compreender essas perguntas e afirmativas e negativas que estão neste game utilizando o going to filtering. What are you going to do tomorrow? O que é que você vai fazer amanhã? I'm going to start for the testes. Eu vou estudar para os testes. Número 2. Ana is going to travel next week. Ana vai viajar na próxima semana. Número 3. Where are you going to work? Onde você vai estacionar? Just a moment. Número 4. Sorry. I'm not going to do this anymore. Desculpe. Eu não vou fazer isto mais. Número 5. They are going to play together. Eles vão jogar, brincar ou tocar juntos. Porque este verbo pode ser traduzido de três maneiras. Número 6. Is your mother going to come? Sua mãe virá? Número 7. I'm going, ou melhor, I'm not going to call him. Eu não vou telefonar para ele. Número 8. If it doesn't rain, we are going to play outside. Se não chover, nós vamos brincar lá fora. Número 9. He is not going to leave tomorrow. Ele não vai partir amanhã. Não é sair amanhã. Nos deixar amanhã. E por fim, número 10. Número 10. Thor is going to marry Chris and to mom. Então, Thor vai se casar com Chris em dois meses. Ok, students? Espero que essa atividade tenha ajudado na compreensão do uso desse tempo verbal do inglês. E estamos chegando ao finalzinho de nossa aula. Just a moment, please. Só um minutinho, por favor. Ok, students. Chegou, então, a hora do nosso desafio. Let's practice. Nós já sabemos que os memes podem gerar diferentes sentidos, não é verdade? Agora é a sua vez de tentar entender estes memes. Então, deixo estes dois memes como desafios para vocês lerem em inglês e tentarem interpretar e construir os sentidos a partir destes textos. Este é o nosso primeiro desafio. Este é o nosso primeiro desafio. Mas não termina aí. Vamos lá. Já sabemos que não há receitas para criar um meme. Portanto, use a criatividade e crie um meme para chamar de seu. Ok? Inclusive, agora eu vou apresentar para vocês essa plataforma que é interessantíssima. E você pode utilizar a criatividade para criar o seu meme. Observem que eu criei o meu meme. E ele diz assim. So, you want to make a meme, right? Então, você quer criar um meme, correto? The first step is... O primeiro passo é... E aqui eu te dou as dicas. Escolha um tema da atualidade. Elabore uma mensagem em inglês, em forma de texto, que conduz o leitor a uma reflexão. Escolha um meme apropriado para a mensagem que você quer comunicar. Adicione um meme a um ambiente colaborativo, que pode ser o Google Fotos, o Padlet, o Pinterest. E aí, gente, viralize-o nas redes sociais. Ok? Mas vamos conhecer um pouquinho agora dessa plataforma para gerar memes. Observem aqui. Este link ficará disponível lá no canal da Seduc no YouTube, para que vocês possam acessá-lo. Ok? É possível, a partir daqui, você criar o seu meme e escolher a imagem, que é do seu interesse. Veja que aqui ele te oferece várias possibilidades. Então, vejamos. Por exemplo, vamos supor que vocês escolham o TED engraçado. Este aqui. Então, você clica no TED, que você escolheu em qualquer outro meme, e digita aqui o texto que você quer que apareça no canto superior e aqui no canto inferior do meme. Ok? E depois disso, aqui você pode aumentar e diminuir o tamanho da fonte, deixar em maiúsculas ou não, e gerar o seu meme. E depois você pode fazer o download, você pode salvar este meme e compartilhar com seus amigos, seus colegas pelas redes sociais. E depois, eu espero que vocês compartilhem conosco a sua experiência ao produzir o meme. Envie para o nosso e-mail, tv.anosfinais.edu.feira-desantana.ba.gov.br ou pelo Instagram, caminhosdaeducação.tv. Ok, estudantes? Chegamos então ao final de nossa aula e vejam que eu me despeço com o meme. Stay in school, kids, or you will look like this. Ok? Stay in school, kids, or you will look like this. Então, fique na escola, crianças, ou você vai se parecer com esse meme aqui. See you next class. Bye, estudantes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho